Os seis tripulantes da embarcação Jefferson I haviam levado água e comida para passar até 10 dias em alto mar. Como não retornaram até agora, passam a ser considerados pela Marinha como desaparecidos oficialmente. Obtivemos dados juntos aos familiares que é comum os pescadores saírem para 10 dias de atividade de pesca, sem nenhum contato com a família, isso aí com certa frequência, uma vez por mês eles fazem esse tipo de atividade. Obtivemos também que o regresso seria ou na noite de ontem ou hoje pela manhã. Então, como essa embarcação não regressou a Natal, nós agora vamos configurar o desaparecimento da embarcação oficialmente. Então, a partir desse momento, a capitania instaura um inquérito administrativo para apurar as circunstâncias e os pormenores desse desaparecimento. Durante esse período, foram realizadas buscas com três navios do tipo rebocador e patrulha e um avião da Força Aérea Brasileira. Além disso, também foram enviados alertas via rádio para outros navios e embarcações de pesca, mas sem nenhum sucesso. Apesar de terem se programado para passar 10 dias em mar aberto, logo no início da viagem, surgiu a suspeita de que o barco tivesse se afastado da rota planejada. Foi relatado pelo mestre da embarcação que acompanhava a embarcação de Jefferson I, a embarcação Manoeli, e ele relatou que na noite de sábado ele perdeu contato rádio e visual com essa embarcação, após a passagem de uma a outra. Então, essa informação, esse comunicado chegou à capitania na noite de domingo, e a partir da noite de domingo, a capitania, junto ao comando do terceiro distrito naval, que é o coordenador de buscas de salvamento de socorro na região nordeste do Brasil, e nós, então, colocamos à disposição os nossos meios exatamente para esclarecer essa situação a partir do primeiro momento. Até pescadores mais experientes reconhecem que esse é um período de ondas altas e ventos fortes, um risco maior para quem entra em alto mar. Vento demais, mano. Cada onda de 2 metros, 3 metros aí lá fora. É onda grande mesmo. Aí é perigoso na navegação dessa de madeira. Pode sacar uma tábua e ele descer, né? As buscas já cobriram a área de 100 mil quilômetros quadrados, o que equivale a duas vezes o território do Rio Grande do Norte. A procura continua com o navio rebocador, que atua em alto mar. O navio patrulha retorna ao porto de Natal para reabastecimento e permanece lá, até que surjam novos indícios que apontem a localização dos pescadores. O capitão dos portos ainda acredita que os pescadores possam estar vivos. Uma esperança para as famílias na luta da vida contra o tempo. Com o passar do tempo, a área fica muito mais extensa, né? A probabilidade de eles serem encontrados vai ficar cada vez mais difícil. Mas a gente não perde as esperanças, não. Não perdemos porque permanecemos em busca. O inquérito instaurado pela capitania no dia de hoje é para exatamente obter maiores informações, os pormenores, as circunstâncias em que deu esse desaparecimento. Mas eu acho que a gente pode permanecer com a esperança, sim. E por isso nós vamos permanecer em busca, atrás de alguma informação que possa melhor esclarecer esse caso.